O Dia Que Eu Te Encontrei Acordar Aquela fotografia Que você me deu E eu vim pra beijar O endereço que você deixou Eu perdi e não pude encontrar Chorei Trem dias sem parar Chorei Por não poder te encontrar O Dia Que Eu Te Encontrei A Primeira Vez Naquele lugar Não sei se você se lembra Como eu estou lembrando E me vai recordar Aquela fotografia Que você me deu E eu vim pra beijar O endereço que você deixou Eu perdi e não pude encontrar Chorei Trem dias sem parar Chorei Por não poder te encontrar Por não poder te encontrar Por não poder te encontrar Por lá, um pouco de cinco horas